Agora, a gente vai falar sobre a hipertensão gestacional. Então, eu falei da hipertensão crônica, que é aquela paciente que já é engravida sabendo daquele seu quadro de pressão alta, ou então descobre ali logo no início da gravidez, né? Então, a gente diz que ela é hipertensa crônica. A hipertensão gestacional, ela muda porque ela é identificada na segunda metade da gestação. Então, após 20 semanas de gestação, a gente diz que é uma hipertensão gestacional, tá? Normalmente, não existe proteinúria ou outros sinais e sintomas que eu vou conversar com vocês, certo? A Gabi me perguntou quais são os sintomas das síndromes hipertensivas. E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que a pressão alta, ela é uma doença silenciosa, tanto nas não grávidas quanto nas grávidas. Então, os sintomas de pressão alta, eles são muito inespecíficos. Então, assim, pode ser uma dor de cabeça? Pode. A pressão mais alta, ela pode se manifestar ali na grávida com a dor de cabeça? Pode, tá? Mas a gente tem dor de cabeça na gravidez, praticamente é um sinal muito frequente a dor de cabeça, porque ela é provocada ali pela alteração hormonal na gravidez. Uma outra dúvida que eu percebo em vocês, em relação aos sinais e sintomas, é em relação à questão do inchaço. Gente, o inchaço, ele é comum na gravidez, desde o início da gravidez até o final da gravidez. Então, a maioria de vocês, olha, vê os pés inchados e já manda mensagem preocupada, desesperada. Ai, meu Deus, mas será que eu tô com pressão alta? Será que eu tô com uma síndrome hipertensiva? Será que eu tô com pré-eclâmpsia porque eu tô com a perna inchada, o pé inchado, e eu só estou com X semanas de idade gestacional? Não, gente. Inchaço, ele é muito comum, muito frequente na gravidez. Então, assim, eu não sei de onde vocês estão me assistindo, mas, assim, aqui em Brasília, no momento, tá um calor, um calor, um calor insuportável, que até eu que não tô grávida, tô inchada, sabe? Então, assim, quanto mais quente, quanto mais abafado, mais inchada você vai ficar. E não importa se você tá com seis semanas de gravidez, ou se você tá com 30, entendeu? Não importa. É um sinal muito comum da gravidez, certo? Então, os sinais, os sintomas, eles são muito inespecíficos, certo? A gente só tem, realmente, manifestação de sinais e sintomas importantes quando a gente tem uma gravidade da doença, né? Quando a gente tem uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, uma síndrome HELP. Então, nesses casos, a gente vai ter alguns sinais e sintomas mais expressivos, certo? A hipertensão gestacional, ela pode evoluir pra pré-eclâmpsia em até 50% dos casos. Então, assim, é muito frequente. Então, assim como a hipertensão crônica, a gente tem que cuidar e tentar, ao máximo, prevenir complicações. Que complicações? Principalmente as complicações ligadas à pré-eclâmpsia, certo? É uma pressão que ela melhora, normalmente, após 12 semanas, até 12 semanas pós-parto, tá? E a via de parto? Também obstétrica, como eu tinha explicado pra vocês no início, devendo ser postergada até 39 semanas e 6 dias, né? Então, assim, o máximo de tempo que essa gravidez puder ir, puder chegar, melhor, né? Então, se puder chegar 39 semanas e 6 dias, 40 semanas, ótimo, tá? Normalmente, na hipertensão gestacional, a gente não deixa passar das 40 semanas, tá? Mas quanto mais a gente puder adiar esse parto, quanto melhor for esse controle de pressão, melhor. Melhor pra mãe e melhor pro bebê, né? E aí a gente vai adiando ali o parto o máximo possível.